A proposição, o como você já sabe que é o C então, não é isso? O como é o C então, eu vou colocar ele aqui. Então, o que ele está falando? A proposição, se eu escondi a droga, então não sou usuário ou levo uma grande quantidade. É logicamente equivalente a P3? Agora, pessoal, ele está falando da equivalência do C então. Sabemos que o C então, ele se transforma em duas proposições equivalentes. Chamamos de equivalência 1 e a outra de equivalência 2. Qual seria o bisu da equivalência 1, Marcão? É o nega tudo e inverte. Qual é o bisu, Marcão, da equivalência 2? É o bota o Neymar para jogar. Nega a primeira ou mantém a segunda. Está aqui, bota o Neymar para jogar. sempre tentamos a primeira. Como aqui é uma prova de certo ou errado, ele já está dando um indício no item que ele usou a primeira. Porque na primeira equivalência, você mantém o C então na frase. Agora, cabe a gente verificar se ele fez da forma certa. Se ele negou, está aqui, se ele negou e inverteu. Vamos lá, pessoal. Essa é a proposição 3, a premissa 3. O como é o C então. Não vou trocar ideia. Se sou usuário e não levo uma grande quantidade, então, essa é a frase. Não escondi a droga. Vamos lá. Vamos fazer a equivalência 1 dessa frase, pessoal. E ver se bate com o que ele está falando. A prova do Céspede é como se você tirasse uma prova real sempre do que ele está te afirmando. Beleza? Então, vamos lá. Qual é o bisu aqui, pessoal? Nega tudo. Nega tudo. Então, aqui eu estou negando o E. Qual é o bisu para negar o E? Nega e troca o E pelo O. Então, vai ficar Não sou usuário ou Levo uma grande quantidade. Neguei a primeira. Agora, vou negar a segunda. Não escondi a droga. Vai ficar Escondi a droga. Nega tudo. Agora que eu neguei tudo, eu vou inverter. Como é que vai ficar? Se eu escondi A droga Então Estou abreviando, tá? Se eu escondi a droga Estou invertendo. Se eu escondi a droga Então Não sou Não sou usuário Não sou usuário Não sou usuário Ou Levo Uma grande quantidade. Tá? Então, repetindo. Qual é a frase? Se eu Eu escondi a droga Escondi a droga Então Não sou usuário Ou levo Grande quantidade. Vamos ver o que ele colocou aqui. Se eu escondi a droga Então Não sou usuário Beleza? Ou Levo Uma grande quantidade. Então, pessoal Esse item Ele tá certo Ou errado? Esse item Ele tá o quê? Certo Então Na nossa prova Esse item Estaria certo Estaria Correto Maravilha? Opa, gostou dessa dica? Então Se você quer acertar 80% Ou mais Na prova de raciocínio lógico Da INSS Então você precisa Vir para o grupo dos 5% No nosso curso Para o INSS Tá aqui o link Na descrição Pra você fazer a sua matrícula E chegar ao seu próximo nível No raciocínio lógico Gabaritando E usando a seu favor Você sabia Que 95% Dos estudantes Saem do ensino médio Sem um conhecimento adequado? E apenas 5% Tem esse conhecimento adequado Logo São esses Que passam no concurso Então Se você quer passar no concurso Você precisa usar o raciocínio lógico A seu favor Então Já clica aqui na descrição E faça a sua matrícula No nosso curso Do INSS E venha para o grupo dos 5% O grupo de alunos Que estão acertando 80% Ou mais em qualquer prova De concurso Utilizando o método MPP Para gabaritar Tamo junto Para cima deles E vejo vocês Nas aulas do curso Até lá E vejo vocês